Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavus Frois e hoje eu estou trazendo para vocês um produtinho bastante interessante que eu comprei, baratinho, só que eu gostei muito, né? Chegou agora, então eu vou... é uma carta de baralho, né? Na verdade, mas com o tema de xadrez, né? E essa carta tem as 52 aberturas mais usadas no xadrez, então eu vou abrir agora para a gente dar uma olhadinha, tá? Abrindo, ele é novo, né? Pode ver que ele é novo, vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos dar uma olhadinha. Eu confesso que eu nunca vi isso aqui, por isso que eu achei bem legal. Então, olha aqui, ó. É bem legal as cartas, pode ver que aqui a traseira do baralho já é tema temático, né? Temas de xadrez, tem o rei em todas as cartas. E agora vamos ver as cartas. O joque, né? E aqui... E aqui realmente, pessoal. Então, cada carta ela tem uma abertura, né? E também tem os lances. E4, B6, escandinável, a defesa escandinável, E4, D5, e comem D5. Olha que legal. Olha que legal, pessoal. Mas bem bacana, né? Deixar guardado bem. Então tem todas as aberturas aqui. Ah, quer dizer, as 52 aberturas mais usadas, né? Olha só, pessoal. Pra quem gosta de xadrez... Tá aí. Tá bom, pessoal? Obrigado. Você é mais um produtinho de xadrez aí que eu tô mostrando pra vocês. Brutinho de xadrez. ... Sim.